Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre, refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Pílula Vermelha ou Pílula? Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy, a máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora você não é mais um escravo do sistema. Aqui você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como o curso Aprenda Inglês Sozinho, CSI, MDI e além disso, o nosso mais novo lançamento, Inteligência Artificial Milionária. Além disso, ao entrar na Zion você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer networking com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade intelectual, geográfica e financeira. Principalmente financeira. Isso tudo na zionacademy.com.br